Música Meu nome é Renan e eu tenho 11 anos Eu acordo 6 horas da manhã Eu tomo banho, escovo os dentes Troco de roupa e vou para a escola Quando eu chego na escola eu fico brincando com meus amigos E quando dá a hora de subir para a sala eu subo Minha aula favorita é educação física Por causa que nós corremos, nós brincamos muito No recreio eu brinco no pimbolim Que é um jogo que você fica assim Aí você tem que fazer o gol Música 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 E como lanche e vou para a aula de novo O que eu menos gosto da escola é a professora Socorro Eu também não gosto da professora de ciências Gosto mais do professor de educação física, de informática Ah, porque eles são legais, o resto é todo chato Bom dia turma, tudo bem? Podem abrir o livro na página 10, por favor Música E 6 vezes 3 Música 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 Não, mas vamos comigo para a geração. Foi um adulto! Foi um adulto! Ah, eu já toquei, eu gosto também. Vocês continuam fazendo o exercício aí, que não é bom. É isso, mas é perfeito. Então eu vou começar a sair dela na minha vida. Você acha que é fácil ser professor? Não. Por causa que o professor lá tem que ficar gritando para muitas pessoas. Por causa que os alunos ficam todos bagunçando, jogando bolinha. E aí, né, é ruim isso. Você fica brincando e jogando bolinha com a aula também? Às vezes. Eu chego da escola, eu vou para casa. Às vezes eu vou sozinho e às vezes eu vou com meus amigos. Quando eu chego da escola, eu tomo banho, troco de roupa e venho para a marcenaria. Do Xavi, né, o gol do Neymar. É, louco. Não foi, Celia? Foi na hora? Foi, velho. Foi uma golaça lá no PSG, mano. Vamos jogar o fute aí. Vamos, vamos. Olha aí, deixa eu gostar, pode. Vamos aí, pega lá a bola, nós. Ô, vocês vão jogar o futebol? Vou lá pegar a bola. Vai, pega lá a bola, vamos lá. Vai lá, corre lá. E as atividades que eu mais gosto é vídeo, é muito legal. E a oficina dos sentimentos, se nós ficar brincando, ficar fazendo desenho, é legal. Eu chego em casa às 5h30, 5h15. Às vezes tem meu tio e meu vô, às vezes só tá meu vô. Eu durmo às 8h30, 9h, 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 por aí. Não, não. Você gostaria de ser o quê? Quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol.